E aí, Maria? Como tá indo a loja nova? Mais ou menos. A gente até tá vendendo bem, mas lidar com tantos funcionários tá sendo mais difícil do que eu imaginava. Está no ar o Múltipla Escolha, com comentários, dicas e curiosidades sobre os cursos de graduação da UERJ. Você sabia que ter habilidade de liderança e se comunicar com eficiência são características fundamentais para ser um bom administrador? O profissional de administração é responsável pelo planejamento, organização e gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos de uma organização. E hoje, quem bate um papo com a gente é o professor Fernando Padovani, vice-diretor da Faculdade de Administração da UERJ. Múltipla Escolha Seja bem-vindo, professor Fernando Padovani. O que o profissional de administração faz? Bom, o profissional de administração é um especialista em tratar, diagnosticar, melhorar as organizações. Tem muita gente que brinca e fala que é um médico das organizações. Organizações são empresas, são estruturas de governo, são ONGs, organizações não governamentais, são associações, são consultorias. Organização é todo grupo humano estruturado, organizado para atingir um fim comum. Então, as organizações estão por todos os lados da nossa vida. E esse médico, esse especialista que vai fazer diagnóstico, que vai encontrar problemas, que vai otimizar, que vai melhorar o funcionamento desse agrupamento humano, dessas organizações, Esse especialista é o administrador. O administrador trabalha com gestão, controle, etc., mas ele trabalha no sentido de melhorar as organizações, de tratar as organizações, de fazer as organizações melhores. O curso está mais relacionado às ciências humanas ou ciências exatas? Ele é um curso de ciências sociais aplicado, ou seja, apesar de tratar com organizações, relações humanas, política, economia, ele precisa de ferramentas, muito parecido com a economia, que também é uma ciência social aplicada à administração também. Então, você precisa de ferramentas. E algumas dessas ferramentas são quantitativas, estatística, por exemplo, é muito importante para você ter um termômetro, saber o que está acontecendo. Então, finanças precisam um pouco de matemática para você planejar a vida útil do dinheiro, a sustentabilidade financeira da empresa. Então, você tem ferramentas quantitativas, especialmente estatística e matemática financeira. Mas isso é complementar. Um bom profissional de administração, ele precisa dominar essas ferramentas estatísticas e matemáticas para aplicar em finanças e para aplicar em levantamentos. Agora, ele está tratando de um assunto essencialmente de humanas e de ciências sociais, que é comportamento humano dentro das organizações. Em quais áreas o profissional de administração pode atuar? Uma das coisas boas da administração é que você pode trabalhar em todas as áreas onde tem uma organização. Então, você pode trabalhar em uma NG, em um banco, em uma empresa, em uma indústria, em uma fábrica, no governo. Trabalhar autonomamente como consultor ou como auditor é uma área generosa, que você pode trabalhar em vários domínios. Já que o campo de trabalho é tão amplo, é mais importante saber um pouco de tudo ou se especializar. Hoje em dia, não só em administração, mas eu diria que em todas as áreas profissionais e todas as áreas do conhecimento, a estratégia dominante é não ser especialista, é você ser generalista. Hoje a gente vive um momento onde as pessoas estão deixando de ser especialista, deixando de se autolimitar dentro de uma única especialidade e manter um horizonte aberto para poder trabalhar em todas as áreas, porque a economia está mudando, a informática está mudando, a sociedade está mudando. Então, a estratégia mais vencedora, vamos dizer assim, é você manter aberto os seus horizontes de possibilidades para trabalhar em várias áreas dentro da sua carreira. Ou seja, você ser generalista. As especializações, elas são pontuais. Então, você faz um curso generalista, isso não é um problema, isso é uma vantagem. E depois você, ao longo da carreira e determinados momentos, você faz pequenas especializações. Com curso de extensão, com curso de MBA, com uma pós-graduação, um curso de base com plataforma generalista e depois pequenas especializações pontuais ao longo da carreira. Além de ler muito, quais outras características um estudante de administração precisa ter? As características individuais, aptidões, vocações, para quem vai começar a estudar administração, acho que a principal delas é ter um espírito analítico, de ter curiosidade, ter um lado detetive, de buscar dados, pistas e indícios, porque é isso que ele vai fazer todo dia. A gente não vê os problemas dentro de uma organização, dentro de uma ONG, dentro de um banco, dentro de uma empresa, dentro de um governo. A gente não vê, a gente vê indicadores disso. Então, acho que precisa ter um espírito analítico e ter uma abertura, uma curiosidade, um lado detetive de tratar dados, informações, pistas, para você detectar as tendências que estão acontecendo. Professor Fernando, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Com certeza a galera consiga tirar todas as dúvidas sobre o curso de A de Administração. Se você se interessou pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre os cursos de graduação da UERJ, entre no site cte.uerj.br barra rádio UERJ. E até a próxima!